É sobre se sentir menos, vence, tipo Vênus, vence pelo brilho, senso de um filho sem pais ou sem pais São os pais sem filhos, vence Quantas vezes eles me falaram, Lili é melhor tu parar, tu ainda é nova, procura outra coisa pra fazer Porque o rap pra você já não dá, mesmo assim não abalaram minha fé E nem mudou meu modo de pensar, sendo guerreira eu fiquei de pé até quando minha avó já não tava mais lá Minha família indo embora, meu teto caindo e tudo que eu tinha era um sonho Minha sobrinha nascendo, eu vindo pra esse pé com a mente cansada e uma bolsa no ombro Eu quis morrer, eu vi amigo morrendo, vai descansar? Agora eu não posso Enquanto eu não der um futuro melhor pra Maria, Vanessa continua compondo